MÚSICA Quero carro na TV Ô, abre alas que eu quero passar Deixa eu passar, deixa eu passar Ô, abre alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Rosas de ouro é quem vai ganhar Um excelente dia todo, sabadão de carnaval Aqui na HM Premium, bom dia Francesco E um muito bom dia, meu amigo Gui Aos telespectadores, tudo de bom E vamos nessa Francesco, a diretoria ficou maluca A gerência acha que perdeu a noção, você tá sabendo? Cara, eu nunca vi isso aqui na HM Premium O Caju, o Jack, eles só podem estar loucos Não é verdade, mas eu acho que sim Porque lançamos a folha de carnaval HM Premium São mais de 16 veículos abaixo da FIP, Francesco Não perca essa oportunidade Carros que eu gostaria de ter, você gostaria de ter Na sua garagem, abaixo da FIP É isso mesmo, abaixo da FIP Pois é, a loja que é referência em grande Florianópolis De qualidade, confiança, credibilidade Agora tem um estoque selecionado abaixo da FIP E com bônus no seu semi novo também Cara, não dá pra perder, vamos lá Começando por esse Audi TTS do ano 2011 Carro completo e você adquire ele hoje De R$199 por R$189,900 a vista É isso mesmo, confere a sua outra oportunidade Pessoal, e que tal passar o carnaval de compas? Limited a diesel 2020 Com apenas R$23.000 Com apenas R$199,900 É isso mesmo, único dono todo revisado na concessionária De R$183,900 por R$172,900 Com uma diferença de R$11.000 É isso mesmo E pra você que é exigente e gosta de uma SUV esportiva Essa aqui vai atender todos os seus conceitos Mas agora, R-Dinâmica 2018 Já vi contato celular panorâmico, rodas 20 O carro completo de R$259,900 Você pega ele por R$249,900 Isso mesmo, tá abaixo da FIP E tá com R$10.000 de desconto do preço vendido em loja E que tal esse carro do futuro? Eu tenho aqui pra vocês Essa Heavy 4 híbrida 2020 Baixa quilometragem, único dono Toda revisada e concessionária Esse carro faz R$17KM por litro na cidade pessoal De R$239,900 por R$225,900 E essa Renegade não ficou de fora pessoal Carro completo, 4x4 diesel Somente 15 mil km Toda revisada e concessionária O carro tá completo Você leva ela pra casa hoje De R$168 por R$157,900 à vista Preço top pra você comprar um carro top Vem pra loja Eu tô aqui com o dono Caju ao vivo Tio Paul Lívio que tava louco Eu sou louco E a folia de carnaval aqui na Game Premium não para Jack Já saiu uma vendinha, é isso mesmo? Já saiu aqui ó O Mini Countryman foi embora ó Anunciamos valor abaixo da FIP Veio o cliente aqui Queria sair de um carro baixo Honda Civic Pegou um super esportivo 4x4 O Mini Vem pra cá você também Você que procura conforto, espaço e segurança Eu tenho essa linda joia aqui É a única venda em Santa Catarina Discovery Sport na versão Landmark Só foram produzidas 70 unidades A diesel, 4x4, 7 lugares E pra você que tá nos assistindo agora De R$248,900 a gente faz na hora à vista Por R$237,900 Não perde tempo, vem pra cá agora Jack 100% elétrico, ano 2023 5.000 km, carro com 6 anos de garantia Pessoal, os carros gastam R$80,00 Para andar 1.000 km E além disso, você consegue pegar ele hoje Aqui na Game Premium de R$154,00 Por R$144,900, é isso mesmo Preço à vista R$10.000 e abaixo da FIP Caraca, que preço bom, vem? E que tal essa versão? A mais topo de linha Aqui, Compass S Com teto, pacote high-tech Baixa quilometragem Único dono Toda revisada na concessionária De R$187,900 por R$176,900 R$11.000 de diferença Vou surgir a variedade de ofertas que a gente tem Tô aqui me despinhando sozinho O Fantício já voltou a vender Porque as ofertas estão imperdíveis E você não pode perder também Vim pra cá Porque coisa, se você perder alguma coisa Acesse nosso site E você vai ver todas as ofertas lá Não perca a oportunidade de realizar o seu sonho Aqui na Game Premium Você merece sua experiência E é carnaval É mais um sábado É aquele sábado de carnaval Na Jorge Langveículos Estou aqui com ele Que ele me falou, Gustavão Carnaval de ofertas é aqui, meu gameão Que é aqui e agora É isso aí, pessoal Aproveita que você tá pulando E aproveitando seu carnaval E venha aproveitar as ofertas Na Jorge Langveículos Quero começar com esse SUV maravilhoso Olha só Jack T40 2019 Com apenas 37 mil km Completaça de tudo Completaça de tudo Já vem com teto preto plotado Roda de liga Farol de meia brilha Sensor de estacionamento dianteiro Traseiro A digital C câmera de ré Completaça Sabe quanto, Gustavão? Por apenas 72 mil reais É preço pra vender Tem que correr pra cá, gente Porque olha só Picape-estrada Vai trabalhar agora no carnaval Dá tempo ainda, gente Ó, tá aí o carro, ó Quer trabalhar no carnaval? Tá aqui, ó Com ar-condicionado E direção hidráulica Única proprietária Vai pra casa hoje Por apenas 65,900 Vai tá tão lotado a passarela Vai tá tudo lotado Não tem espaço pra estacionar Aí, ó, solução Tá procurando um carro Pra poder estacionar Em qualquer lugar Tá aqui, ó Esse é um Chery QQ 2018 Carro completasso de tudo Com seno de vistoria cautelar Por apenas 35,900 É o carro certo pra você, ó Você que precisa de um carro Pra levar o filho na escola Carro pra ir no supermercado Tá aqui Agora aumentou a família Quer levar a sogra Periquito e papagaio Vai passear com a sogra Periquito e papagaio Tá aqui, ó Freeman Sete Lugares 2014 Única proprietária Com manual Chave e cópia Impecável Impecável Por apenas 69 mil reais É preço pra vender E tem aquele pai Que gosta de ir pro sítio Pra praia Quer, né Dar aquela volta Passear na serra Tá aqui o carro 4x4 4x4 Automática Essa é uma Nissan Frontier 2014 2014 Por apenas 129 mil reais Só que coisa linda 2015 É o sonho de muito brasileiro É ter uma SUV na garagem Então tá aqui, ó Vem realizar o seu sonho Duster 2015 Automática Única proprietária Com apenas 100 mil km rodados Sabe quanto, Gustavão? Pra fazer aquele negócio 63,900 Vamos fazer o pessoal pra cá agora Vamos? Vamos vender uma Capter 2021 2021 Na garantia de fábrica Com apenas 40 mil km Gustavão Essa é uma Life completa 1.6 Câmbio CVT Por apenas 93 mil reais Vamos de Chevrolet Aqui, ó Onix 2014 Esse é um LT 1.0 Completo Com MyLink Por apenas 45,900 Aí eu quero fechar O primeiro bloco Com Virtus Sedã de luxo Que carrão, gente Virtus 2019 Completaço Único proprietário Com apenas 77 mil km Por apenas 86 mil reais Sabadão Segundo bloco Vem muita novidade Até que horas, hein? Hoje até as 13h Mas no segundo bloco Tem mais Espera aí Bom dia, pessoal Sabadão Aqui na Superoli Voltamos hoje aqui nesse sábado Quero falar uma coisa muito séria com vocês, gente Filtro de combustível Filtro de combustível Nós vamos mostrar agora pra vocês um filtro que nós trocamos essa semana aqui Gente, o filtro que saia de dentro do filtro de combustível saia preto Preto Parecia óleo dentro do filtro de combustível Não precisa esperar chegar a esse ponto pra trocar o filtro de combustível, gente O certo seria cada 10 mil km Mas se não quiser trocar a cada 10 mil, você troca a cada 20 mil km e garante que todo o sistema de injeção do seu veículo vai ficar limpo Então não perde tempo, vem aqui na Superolho na Avenida Josué de Bernardes Número 620 em Campinas Precisa fazer um orçamento? Chama a gente no WhatsApp no 3047 4846 Aguarda você aqui, hein? Vem pra cá! As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão Saca, saca, saca Olha E bebo até Me afogar Deixa as águas rolar As águas rolar Bom dia meu povo e minha pova de Santa Catarina Mas hoje é assim ó As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Levanta dessa cadeira Que sábado estaremos até as 13 horas Pra melhor lhe atender Dá tempo Dá tempo de trocar seu carro E de carro novo Curtir esse carnaval Seja viajando Seja na folia de bloco De escola de samba O importante é a alegria E alegria com segurança E o seu carro não tá oferecendo isso Então dá tempo Vem pra cá Vem pra Soraia Multimarcas Curte aí as nossas ofertas É isso aí Soraia E começando esse sábado de carnaval Com essa creta Ano 2019 Com 50.000 km Carro todo Revisado e concessionária Dois donos apenas Carro excelente E vai ser queima de estoque Nesse sábado aqui na Soraia Pra você de casa Por apenas 106.990 Você leva essa creta pra casa Vem que vai dar negócio Prometi que era queima de estoque ó Evoke 2013 Com motorização 2.0 turbo Essa daqui é top Pra você de casa Era 125.000 Por apenas 119.990 Só nesse sábado Vem fazer um test drive Vem conhecer o carro Vem pra Soraia Não gostou da creta? Não gostou da Land Rover? Evoke? Temos Nissan Kicks 2022 Com Pectec 1 Carro com apenas 16.000 km Em garantia de fábrica Carro sensacional pra você Que gosta de economia Na cidade e na estrada Por apenas 129.990 É queima de estoque mesmo Vem pra Soraia Vem fechar negócio com a gente Pros amantes de carro Essa SUV Território 2021 Carro excelente Com motorização 1.5 turbo Carro sensacional Com muita tecnologia embarcada Interior perfeito Teto solar Panorâmico Vem pra mim Que eu vou te dar o preço Gabriel E por apenas 169.990 Você tem esse carro Na sua garagem esse sábado Mas João Pedro Eu quero uma SUV Mas não quero investir muito Então eu tenho aqui ó Jack T5 2020 Câmbio CVT Carro com 40.000 km rodado Excelente pra você Que quer investir pouco no carro Ah João, quanto é investir pouco Por apenas 87.990 Você terá esse carro na sua garagem João, mas eu quero uma SUV com 7 lugares Eu tenho também Discovery Sport Luxury Ano 2016 com motorização 2.0 turbo Carro com 7 lugares Excelente pra você que precisa de espaço Por apenas 164.990 Você terá este carro na sua garagem Fala comigo Vem falar com o João E pra você que quer aquele 4x4 Pra cidade e pro campo Eu tenho aqui ó Toyota Hilux SRV Cabine dupla Com motorização 2.8 turbo diesel Carro excelente com apenas 30.000 km rodado E aquele preço, aquela balagatela É pra queimar estoque Então vamos queimar estoque De 275.000 por apenas 269.990 Pra você que tá vendo o programa hoje Nesse sábado Quer saber mais informação sobre esse carro? Acesse soraiamultimarcas.com.br Ou liga pra gente 32447711 Vem falar comigo Fala com o João E as águas já rolaram gente Já rolaram Rolaram as ofertas da Soraya Multimarcas Mais uma vez Hoje até as 13 horas da tarde E não posso deixar de dar um recado para você Que é frião E você que também não é Mas que gosta de curtir o carnaval descansando Vamos lá Se beber gente Não dirija Curta com responsabilidade Porque a vida é muito boa Mas ela é curta Só que ela é melhor ainda Se você souber aproveitá-la com responsabilidade Vamos lá Vamos para o segundo bloco Então espere que dentro de um minutinho Soraya Multimarcas vem com o que? Vem com a voltinha Da Soraya Multimarcas é um Um minuto Chegou a turma do funil Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ha 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 Ninguém dorme no ponto Bom dia pessoal do Quero Carro na TV Sabadão maravilhoso Aquele clima de carnaval Você querendo festejar Passar o final de semana E o feriado de carro novo com a sua família Aqui a pipa do vovô não cai Ela só sobe É isso mesmo A qualidade ainda mais Pessoal Separamos as grandes novidades aqui da nossa loja Lembrando para vocês que vocês também podem conferir tudo dentro do nosso site Daqui a pouco eu falo para vocês também Mas eu quero começar falando para vocês Duas grandes opções de carro hatch Uma delas Peugeot 208 Motor 1.5 Versão Active Ano 2015 O carro completo de tudo É o carro maravilhoso Aquele usado que você tem Aceitamos também na troca Olha só Esse lindo Citroën C3 Atraction Motor 1.5 Ano 2017 O carro com baixa quilometragem Revisões dele na concessionária de único dono Tá esperando o que? Vamos passar o carnaval de carro novo? Baixa quilometragem que você procura? Olha só o que eu separei para vocês Renault Kwid Versão Zen Motor 1.0 Ano 2021 Com apenas 35 mil km rodados Meus amigos É de cair o queixo tá? Carnaval aí Você de carro novo Olha só esse HB20 Versão Comfort Motor 1.0 Ano 2015 Com apenas 44 mil km É isso mesmo 44 mil km Tá perdendo tempo meu amigo Liga aqui no nosso telefone Manda um WhatsApp Melhor negócio aqui na nossa loja via moto O primeiro bloco tá terminando O segundo vem mais forte ainda Fica ligado I know you been 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 Que sabadão maravilhoso E o Gustavão agora tá aqui na Madre Benvenuto Estou aqui na concessionária Nissan Vipcarco Meu gerente Job Castro Que nesse sabadão tem novidade Bom dia irmão Bom dia Gustavão Bom dia pessoal de casa Mais um sábado junto com vocês Como de costume Nesse sábado Não vamos perder venda Quer fazer o melhor negócio Quer a melhor avaliação do seu usado Vem pra cá Vamos começar falando com o pessoal que tá em casa Vamos começar com o sedã Vamos falar da linha sedã Vamos lá Gustavão Versa Novo Versa Pessoal Você que não conhece o novo Versa Que não teve a oportunidade De vir fazer um test drive com esse carro Eu lhe desafio Venha na nossa loja Venha fazer um test drive Você vai se surpreender O que esse carro ganhou tá Uma acústica incrível Um carro com uma tecnologia Inacreditável Sensor de colisão frontal Seis airbags Banco de couro Todo acabamento Painel Kit multimídia Carregador de indução Gustavo É um show de tecnologia esse carro Carro porque você tem que estar em casa Quer vir fazer o test drive Lembrando Temos todos os carros pra test drive Vem pra cá Vamos pagar bem no teu carro Teu semi novo ó Interessa Lembrando tá Versa a partir de 90 mil reais A gente tem Versa disponível pra você Tanto venda varejo Tanto venda CNPJ Com descontos imperdíveis Você produtor rural CNPJ Venda direta PCD A gente tem um vendedor especializado Com descontos incríveis pra você Então vale a pena vir conferir Antes você sair por aí Passe aqui Gente Olha só Linda né Já era linda né Ficou maravilhosa Exatamente Gustavão Kicks Esse modelo aí é exclusivo Top de linha Um carro com uma tecnologia também incrível Som buze de fábrica Sensor de colisão Câmera 360 Um carro incrível Você que quer um carro com uma baita tecnologia Um valor agregado bom E custo benefício Gente Um carro desse Fazendo 13km dentro da cidade 17km na estrada Não existe Vem pra cá Vem fazer um test drive Traga a sua proposta Que eu tenho certeza A gente vai superar E vai fazer a melhor avaliação Essa é uma versão nova né Isso Exatamente Gustavão Essa é a Kicks X-Play Quem é uma pessoa única Quer um carro único É exatamente esse 1360 unidades Um carro diferenciado pra você Ficou lindo as rodas preto black piano É totalmente esportivo né Gustavo Rodas pretas Teto biton vermelho Aerofólio traseiro Tá aí o carro Ei A gente se preocupa com tudo né É Tá aí ó Fez aí A Kicks pra você Mas gente A caminhonete tá linda né Tá linda Exatamente Gustavão É uma nova Frontier Um carro impecável Formidável Você que quer uma picape Pra todos os terrenos Nós temos aqui pra você Quer um carro pra passeio Quer um carro pra família Uma nova suspensão Com mola helicodal Um carro totalmente remodelado Você que quer conforto Quer dirigibilidade Venha fazer um test drive Nesse carro Que é impecável O legal é quando tu falou Que tu pega uma estrada de chão Parece que tá ajudando no asfalto com ela né Exatamente Gustavão Essa nova tecnologia Com a nova suspensão né Um carro muito bem pensado Muito bem estudado pela Nissan Então ela saiu de um carro De somente trabalho Para um carro no dia a dia Mas a pessoa que quer trabalho Que capacidade de carga Quer um carro aí pra força bruta Ela atende ainda muito bem em você Pra quem tá em casa agora A gente tá pedindo o estado inteiro Quer vir aqui na Mato Bevinuta Fechar o melhor negócio Eu te garanto Aqui o teu seminovo tem valor Exatamente Gustavo Seu seminovo que o pessoal Não tá avaliando bem Vem pra cá Traz pra mim Eu tenho interesse nele A gente tem um estoque aí Bem grande de seminovos A gente vende muito bem seminovos E eu tenho interesse no seu seminovo Traga pra cá A gente vai fazer uma boa avaliação Sabadão até as 13 horas aqui Eu tô esperando você Vem As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão Saca, saca, saca Olha E beba até Me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Ei Voltando no 5 do blog Pessoal já trabalhando Tá lá o Lucas Todo mundo já na ligação Lucas, o Júnior, o Beto, o Gabriel É isso aí Aqui você pode fazer digitalmente O seu cadastro A avaliação do seu seminovo Ou seja A compra é virtual E você recebe na sua casa Ou vem buscar E a volta é por nossa conta Gustavão Tá logo o Gabrielzinho no computador respondendo Todo mundo no WhatsApp Isso é bom demais É a rapidez Olha gente Tens um carro na garagem aí Que é um troco na troca de maior valor Vem pra cá que dá negócio Tens uma moto na garagem? Tem uma moto Com 5 anos de uso 200 cilindradas A gente pega ela na troca de um carro nosso Pagamos a FIPE Fácil e é rápido Vamos lá Quero começar já com o Cruze Gente, olha que coisa linda Aí Gustavão Cruze 2019 Ele é o único proprietário Tem apenas 47 mil km O carro é impecável Um carro muito novo Ele é hatch Esse carro pra fazer negócio Gustavo, hoje 103 mil Aqui na passarela Ela é só Ford Focus Focus Esse é um Fastback 2.0 2018 Por apenas 70 mil reais Jorge Lebe Que tal nós vender Pessoal que está em casa hoje Nesse sabadão Um Citroën Olha que cor linda Brilhando o carro Gustavão, nesse carro Vamos fazer uma condição especial Comprou o carro Leva aí PVA 2023 Pago Transferência Cortesia na faixa Sabe quanto? 40 mil reais Bom demais Essa é a Jorge Lange Gente, olha só Tracker Esse aqui é um uptracker Economia não se fala, né? Qualidade do veículo aí, ó Único proprietário Com apenas 70 mil km Manual, chave e cópia Carro tirado aqui Ou seja, aquele carro impecável pra você Por apenas 51 mil reais Volkswagen Vamos de Gol Gol 2017 1.6 Completasso de tudo Esse vai pra casa hoje Por apenas 49,900 Para ganhar dinheiro Uber Está aí o carrinho econômico Economia Olha aí a economia também, gente Olha só o que eu tenho aqui, ó Gustavão Esse tem uma vantagem, Gustavo Esse carro tem apenas 5 mil km rodados É isso mesmo 2023 Com manual na garantia de fábrica Com chave e reserva original Por apenas, Gustavo 64 mil reais 5 mil km Só aqui você encontra isso Não dá novo o carro ainda Gente, olha Tem que vir pra cá nesse sabadão O pessoal que tá aí na estrada Tá querendo vir pra cá Dá tempo até que horas, hein? Hoje a gente vai até as 13 horas Mas tá vindo pra cá Entre lá no nosso WhatsApp Ou no nosso Instagram E vamos fazer um bom negócio Começa no digital E termina aqui Online na hora Hoje a gente vai ver os homens do melhor negócio Sempre acontece Vem Música E voltando aqui na Superolha Eu vim falar agora do Nano Nano condicionador de metais Aqui eu trouxe alguns Pra mostrar pra vocês Tem Nano moto Tem Nano pra carro Tem pra caminhonete Tem também pra lancha, gente Pra jet ski Você que vai deixar lá seu veículo Seu jet ski Ou sua lancha Depois de terminar o verão lá Adoçando Na marina Você pode botar, sabe o quê? Um TFD no combustível Tá? Que ele não vai apoderar O combustível da sua lancha Nem do seu jet ski Se quiser passear no inverno com ele Tem um TFD dentro do tanque Pode ter certeza que vai funcionar super bem Seu combustível vai ficar top Pode usar no seu carro também Eu garanto que vai limpar o seu combustível Vai quebrar as partículas de água Gente, o produto é top Não perde tempo Vem aqui na Josué de Bernardi Tá precisando trocar o óleo? Filtro de óleo? Filtro de ar? Filtro de ar condicionado? Vem aqui na Superolha O nosso telefone 30, 47, 48, 46 Vem pra cá E o segundo bloco E o segundo bloco Nesse sábado de carnaval É com essa Tracker 2022 Gente, ela é uma LTZ Motor 1.0 turbo Com 116 cavalos Ela vem com câmbio automático De 6 marchas E esse conjunto de motor e câmbio Proporciona pra você Uma autonomia de 12 km por litro Na cidade E 14 na estrada Além de um porta-malas De 393 litros Você tem um interior Extremamente espaçoso Um painel magnífico Com essa mídia impecável Tudo isso pra você Agora nesse carnaval Nesse sábado Pra sair com a família Por quanto? 124.990 Transferida Tanque cheio É bom ou não é, minha gente? É bom demais Sem contar A economia desse carro Que é como se fosse Um automóvel pequeno Como o Onix Como qualquer outro Então vamos lá? Vamos sair de track? Venha Que nesse sábado Nós estamos até Uma hora da tarde Esperando Porque depois tem o quê? Alá, lá, 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 lá Ô, 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 ô Gente, beijos Bom final de semana E até sábado que vem Curtam o carnaval Com responsabilidade E se beber Não dirija Beijos Fui T-T-T-T-T-A-K-E ou abri alas que eu quero passar, ou abri alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, rosas de ouro é quem vai ganhar. Voltamos para o segundo bloco aqui da nossa loja ViaMotor, não é o bloco de carnaval, mas em breve será pessoal. Olha só, eu separei grandes opções aqui da nossa loja da linha SUV, vou começar falando dessa linda Hyundai Tucson GLS motor 2.0, ano 2014, o carro é extremamente bem conservado para o ano, maravilhoso e você já sabe, né, esse carro aqui, famoso tanque de guerra, meu amigo, não quebra, tá? Esse você encontra aqui na nossa loja ViaMotor, lembrando que o site está aqui na tela, que é o www.viamotormultimarcas.com.br Pessoal, chegou agora, tá, para vocês, quem quisesse ver 2018, baixa quilometragem, único dono, exclusivo, o carro está em preparação, em breve estará disponível no nosso site, tá? Aircross 2017, mas eu quero falar para vocês desse carro aqui, ó, Jeep Renegade, motor 1.8, versão Sport, ano 2016, maravilhoso demais. Utilitário, nós temos também, doblou 2020, mas esse é o carro que eu quero falar da linha da SUV. Honda CR-V, ano 2013, carro com baixa quilometragem, essa é a versão top de linha, teto solar, bancos em couro, multimídia, completasso, tem o modo econômico dela também para você pilotar e garantir aquele dinheiro a mais no bolso. Quer chegar de chefe nesse carnaval, lá no Rosa ou em Laguna, ou seja, aqui na nossa cidade de Floripa também? Olha só, esse lindo Hyundai i30, motor 1.8, automático, ano 2015, lindo demais, baixa quilometragem, o carro extremamente bem conservado. Lembrando, nosso endereço, Avenida Josué de Bernardes, número 330, ao lado da rodoviária de Campinas e da farmácia Preço Popular. Então você já sabe, a melhor avaliação de ser usado é aqui na nossa loja. Venha conosco fazer um excelente negócio, passar um lindo sábado também com a gente. E aproveita o carnaval com segurança. Venha viver essa experiência, venha ser Via Motors. É, eu quero carro na TV, tá chegando ao final, eu não podia deixar de voltar aqui, ó, com os semi-novos, VIP Carro com o meu gerente Job Castro. Job, top hoje, hein? É isso aí, Estavão, programa bombando, clientela bombando na loja. E estamos aqui agora em São VIP Carro semi-novos com várias ofertas pra você. Essa tu não esperava, né? Comprar um semi-novo direto aqui na minha sessão, um carro que entrado na troca de 0 km, escolhida a dedo. Eu já quero começar com o Fox. Exatamente, Gustavão. Fox 2022, Fox Connect, único dono, apenas 19 mil quilômetros, Gustavão. Olha, sabadão, pessoal, tem que vir pra cá, né? Olha só o HB20 2022 com 10 mil km. Esses dois clientes, gente, sério, com uma Nissan Kicks. Exatamente, Gustavão. HB20 Vision 2022, carro na garantia de fábrica, apenas 10 mil quilômetros, preços arrasadores. Vem pra cá que eu não perco o negócio. Ai, Job, ele tá saindo de casa agora pra ir comprar. Ó, comprar o HB20. Gente, já vai comprar com depreciação aqui. Exatamente, Gustavo. E temos carros da marca aqui também, tá? Marche SV 2016, carro único dono. Todas as revisões feitas dentro da concessionária, carro diferenciado, HB20 X Premium 2016, único dono. Esse carro eu vou fazer uma promoção pra você hoje. VIP 67 mil, hoje 65 mil, pode procurar aqui, transferência e tanque cheio, ele vai embora. Temos aqui do lado Kicks SV 2020, carro também com procedência. Todas as revisões feitas na concessionária, EcoSport aí do lado, hoje nós não vamos perder negócio. Então, pessoal, é isso aí, vamos finalizando o nosso programa. Você quer comprar os melhores usados, com a melhor procedência? É aqui, VIP Car Nissan, semi-novos com procedência, com qualidade, todos os carros com vistoria cautelar, é aqui comigo. Telefone 48 30 25 99 99. Quer falar comigo, quer tirar suas dúvidas? 48 9 99 82 25 49. Os melhores negócios pra você. Aqui, né, Nenando, sempre ficar aqui na Madre, bem-vindo. Nosso sábado vai ficando por aqui, Job Castro. Semana que vem voltamos com mais novidade pra você, porque você tá em casa, gente. Não perde tempo, tá pagando bem no teu semi-novo, ele não perde negócio. Lembrando que o grupo tem mais de 1.500 semi-novos, então o teu semi-novo nos interessa. Vem pra cá, um beijo do coração, até sábado que vem. Quero carro na TV Quero carro na TV Quero carro na TV Vem pra cá, um beijo do coração, até sábado que vem.